E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Escapes The Walking Dead Que faz aquela nossa teoria de que se você juntar duas coisas boas não tem como ficar ruim Primeiro de tudo, desculpem por ter postado vídeo ontem sem áudio, tá? Eu tava mega na correria, eu fiz o vídeo, eu sempre gravo duas camadas de áudio pra poder equilibrar bem o volume Eu lancei no Premiere e eu assisti pelo meu editor de vídeo e mandei renderizar e não conferir o arquivo final Coisa que você nunca deve fazer, futuro produtor de conteúdo, atual produtor de conteúdo, enfim Eu fiz essa cagada, eu tive o dom e aí deu essa merda do vídeo ontem sem áudio, de fundo do meu coração Desculpem por isso, mas tudo bem, estamos aqui, foi até bom isso porque eu vou explicar o porquê pra vocês A primeira fase desse jogo, ela é extremamente linear e chata, tá? Porque é um tutorial, beleza? E agora, que é a fase do Harrison Memorial Hospital, que é o hospital que o Rick acorda, né? Do coma dele Coma, acho que pode se dizer coma, né? Depois que ele leva o tiro e passa E aí, aqui na Fazenda Green, que o jogo começa de verdade, jovens Então a gente vai começar aqui a jogar Então, a Fazenda Green, né? A Fazenda do Herschel, já é bem avançada Depois de toda a etapa de Atlanta, né? Do acampamento de Atlanta e tal Que eles chegam no acampamento depois que o Cole leva um tiro O jogo tem a historinha, porque a gente tá começando agora Olha aí, ó, o Carl levando o tiro Olha os gráficos Mano, é The Escape, se você não viu a série de The Escape, eu recomendo que você veja Tem várias temporadas e foi realmente bem divertido E The Walking Dead, eu realmente acredito que vai ser bem bacana O Oris pedindo desculpa e tal por ter dado um tiro no... Do Carl Aí o Rick e o... E o Shane correm pra Fazenda E aí a galera do Rick acaba ficando um tempo na Fazenda do Herschel Beleza, pessoal? Então, como eu falei, eu não tinha entendido esse jogo da primeira vez que eu joguei E agora eu estou entendendo Então vai ser bem mais legal Eu cheguei a jogar um dia aqui na Fazenda do Herschel Aí deu merda Aí eu acabei não salvando Voltando E agora a gente vai começar juntos No primeiro dia Na Fazenda do Herschel Cara, não deixei meu celular perto de mim Sabe o que vai acontecer? Ele vai tocar no meio do vídeo E vai atrapalhar a gravação Porque é isso que eu faço É cagada Deixei Ah, ponto importante Estou jogando no Xbox One Não estou jogando no PC Tá? Porra, não tem muita razão não Elas saíram antes Rick, eu espero que você tenha conseguido descansar um pouco Independente da sua situação Eu quero que você saiba que Carlos está em boas mãos E eu estou fazendo tudo que eu posso O Otis me garantiu que foi um acidente Eu acredito nele Eu acredito que você pode também Quando você acordar Vá para a contagem E mantenha a moral do seu grupo alta Eu vou encontrar com vocês mais tarde, Rick Assinado Herschel Green Então agora a gente vai lá para a etapa de contagem Só para vocês entenderem Você tem uma rotina no dia Da mesma maneira que a gente tinha No The Escape Na prisão A única diferença Como líder do grupo Mantenha os walkers na bainha constantemente Verificando a contagem Estando presente nos mealtimes E completando os jobs Resumidamente é isso A sua frequência nessas coisas Não deixa que os zumbis Aumentem o acúmulo deles nas grades Então é importante que você Como líder Esteja presente Em todos os momentos Que o seu grupo Precisar de você Deixa mais um pouquinho O Bob do Rio Porque a musiquinha deles Não é tão legal não Ela é um pouquinho chata Bom Guys Eu preciso falar Que minha cabeça Está cheia de possibilidades Eu vejo agora Que nós Podemos Que nós não podemos Fazer nada sem pessoas Estratégia Beleza Então Como eu falei É nosso objetivo Manter o controle do grupo Eu estou com o Tyrese Eu não estava com o Shane Aqui eles respeitam mais a HQ Do que a série É real isso Beleza Vamos pegar a comidinha Sentar E fazer parte da refeição Mano É importantíssimo você fazer parte Da rotina da galera E cumprir todas as missões E você tem umas missões para fazer Já que não necessariamente A gente vai fugir Pelo menos não Até rolar um outro break De zumbi aqui Incontrolável É legal que a gente pode Recrutar pessoas Para jogar com a gente E tal Vocês vão ver tudo isso aqui Esse primeiro dia É só para vocês Também se familiarizarem Com o jogo Loro Vocês estão assistindo melhor? Não Então isso aqui É realmente também Para vocês Se familiarizarem No caso Agora eu tenho Um momento livre E esse é um bom momento Para eu me familiarizar Com as redondezas Na real Eu vou ler um pouco Vou queimar um pouco Da minha energia lendo Para que O Rick Fique mais inteligente Crafting é necessário Tá? Nesse jogo Assim como Mano Várias outras paradas Aqui O crafting A força Então eu preciso ir na academia Treinar um pouco também Eu vou aproveitar Essa primeira hora do dia E pegar bastante reading Pegar bastante inteligência E a tarde eu faço Uma rotina de malhação também Depois da hora da refeição O Tyrese ali Eu preciso ficar forte Por todo mundo E depois eu preciso Dar uma explorada No negócio aí Procurar umas crafting notes Eu vou participar Bom Vamos dar um rolê Pela fazenda Já que queimei minha energia Toda Vamos pelo Primeiro pela sede Da fazenda O Carl tá aqui Tadinho do Carl Gente Que dó do Carl Carl Não morra Carl E aqui Temos alguma coisa Não Ok Eu preciso dar uma explorada Porque é bom Não tem muito Aqui o negócio de roubar Aqui ó Aqui a academia Eu posso melhorar A saúde E a velocidade Do Rick Vindo até aqui Bom Como sempre Vai ter toda aquela Etapa de preparação E tal Que essa é a parada Do Walking Dead A gente vai demorar Do The Escape A gente vai demorar Pra sair de um mapa Cara Isso é muito bom Sério Eu sempre quis um jogo De Walking Dead Que respeitasse bastante A situação Ver aquele de decisões Mas ele era muito rápido Isso aqui é uma parada Mais Mais complexa Ok Tá na hora Do meu trabalho Que é Fazer o job Da lavanderia Que que é isso aqui Se eu pegar a file Mais a timber Que é a gilete Mais o toco de madeira Eu posso fazer uma manivela Ok Bom saber Bom saber Vamos lá então Trabalhar Aqui é tranquilo Trabalhar Você pega a roupa suja Coloca na máquina De lavar Espera ela ficar pronta Espera ela ficar pronta Ficou Peguei ela Coloquei outra roupa Pra lavar Essa aqui também Peguei Coloquei outra roupa Pra lavar E entrega A roupa limpa Peguei Coloquei Outra roupa suja Peguei E coloquei Outra roupa suja E a gente coloca A roupa limpa Aqui Tá Eu acho que vou precisar De mais duas Pelo menos Peguei Coloquei Uma suja Peguei Coloquei Uma suja Uma limpa Ah não Já deu Beleza Vou embora Boa Boa Que a gente deixa Ali Amanhã eu já tenho Duas roupas limpas Daquele job Ali Que não tem nada Aproveitar que a gente Terminou pra ver O que a gente pode Explorar por aqui Opa Tá Tem um negocinho Tem uma pá Eu vou precisar Pegar aquele Crafting Guide Guide de novo Tinha um no celular Daquele Tem uma enxada Ali também Cara O que será Que a gente pode Fazer aqui Ah aqui tem jogos Eu sei que esses jogos Deixam o Rick Mais inteligente Bom Eu já tô quase chegando Na hora do almoço Não dá pra equipar Isso aqui como arma Não Ai foque O que eu tô fazendo Eu cavei o chão Eu quebrei minha pá Cavando no chão Que burro Bom Vamos pra hora do almoço Eu vou recuperar um pouco De energia Se não tiver trabalho À tarde Eu posso Descansar um pouco Com o Rick Ah aqui O que que passa Eu aperto pra direita E eu equipo as paradas Como arma Deixa eu ver No caso Só essa aqui Que eu consigo Eu acho Não sei Bom Vamos lá então Fazer a refeição E treinar um pouquinho De força do Rick Assim que possível E aí o jogo Vai me dar Algumas missõezinhas Tipo Ajude o Herschel A fazer não sei o que Vá no celeiro E a gente vai ter que fazer Essas coisinhas ao longo do tempo Mas é bom já tentar Conhecer pelo menos O ambiente que estamos Porque na real Eu ainda não manjo nada daqui Agora vai pro lado Da cama do Carl Beleza Eu queria dropar essas coisas Como é que eu tiro essa arma daqui Não sei tirar Foda-se O que eu posso fazer Para ajudar Herschel O seu garoto Precisa ser operado Agora Rick Eu preciso que você Pegue alguns itens Para mim Então eu preciso Pegar o forceps Tá ali embaixo Opa aqui ó Tá aqui dentro da casa Eu vou esperar por aqui Olha que folgado Pega os itens para mim Eu vou esperar Tá bom né O cara tá ajudando Ok Temos um forceps Agora eu preciso pegar As bandagens Os esparadrapos Esparadrapos Bandagens Acho que sim Acho que fica uma tradução Correta Cipar Não sei Pessoal Se vocês terem mais The Walking Dead Lembre-se de avaliar o vídeo Deixar o seu joinha aí Isso que me motiva A continuar trazendo a série Vamos ver O que vai acontecer nesse jogo Peguei os bandagens Vamos pegar essa mochila aqui Essas mochilas É bom sempre pegar elas Olha ó Pegar uma pistola parceiro Já é Olha que louco Olha que louco tio Tá Se aparecer algum zumbi Agora pelo menos eu tenho defesa Vamos abrir essa outra mochila Olha só Aqui temos armas Temos armas Tem uma crafting note Ok Eu posso fazer um chopper Que é uma arma mais forte Com bailar time 5 e timber Tá Vou pegar esses dois negócios Deixa eu colocar isso aqui Ah beleza Eu posso trocar de arma Da hora Vamos só pegar o item que falta Que é o O negócio pra desinfetar o bagulho Pra desinfetar as coisas Pra poder operar o Carl Purifier Aí a gente tem que Craftar essa parada Com isso 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 Craft Ok Temos o kit de cirurgia Do Herschel Eu preciso descolar madeira Na real É isso que eu preciso fazer Eu aperto o Y nele Eu dou um negócio pra ele E aperto Ah pra ele me seguir Beleza Agora a gente tem que chegar Até o Carl ali Pra ele fazer a cirurgia do Carl Já é Toma aqui Ok Eu acho que eu consegui fazer isso Segure ele Não sei quem tá falando Eu tirei a bala E parei o sangramento Pois é Jovens O Carl O celeiro Você não vai querer ir no celeiro Acredita em mim Tá E tira o Herschel Aperta o B E aí vamos até o celeiro Jovens Tá mandando ir no celeiro Vou até o celeiro Né Ai meu Deus O celeiro É onde guardamos Todos os nossos mortos Os mortos Como assim Os mortos Os mortos Aqueles que estavam nos causando Todo este problema Uau Você pode equipar Sobreviventes Com armas e armaduras Ficando perto deles E apertando o Y Pra abrir o inventário deles Qualquer Sobrevivente Que Se seguir Pode atacar Fica perto dele Pressionar e selecionar o alvo Com o LS Pra confirmar Não é recomendável Pegar um Walker Sem estar Tá Então eu preciso limpar o celeiro Mas pra isso Eu preciso equipar Todos os meus Amigos E trazer eles pra cá Confia em mim Eu preciso de todos Eu preciso de todos eles equipados Vocês já entenderam Eu confio em mim Foi essa cagada que eu fiz E eu consegui matar Três amigos meus Porque eu achei que fosse suficiente Eu não vou entrar no celeiro Nem fodendo Vamos explorar tudo Que a gente conseguiu Tô com algumas armas ali Eu peguei um crafting note Pra fazer uma pá Ok Mas não é o que eu estou planejando ainda O que é isso aqui? Ah tá Isso aqui era uma brecha Ali pra lá pra fora Eu ia falar Itacuzão Precisa consertar essa cerca Parceiro Tá Eu preciso primeiro de tudo então Localizar os sobreviventes E dar pra eles Armas né Então por exemplo Tem uma aqui A Laurie Laurie Você vai ficar com o Rake E vai andar comigo agora Ok Eu posso pegar o travesseiro Mas antes eu quero que você me siga Então beleza A gente tem a primeira pessoa Seguindo a gente Maggie Maggie seguindo a gente também Ok Tyrese Tyrese Herschel segue a gente também Herschel me segue Quero mais gente aqui Me seguindo Não senta É o Dale também Eu quero o Dale me seguindo Dale vem me seguir Ah mas só pode ter três Que merda hein Então eu vou dropar o Herschel Herschel tchau Então eu vou precisar equipar a galera Mas eu acho que vai dar merda Essa é a parada Dale também tá me seguindo Eu preciso equipar os três Vamos procurar boas armas aqui pra eles Ah Eu vi que eu tenho um negócio Uma ferramenta ali pra usar uma arma bacana Eu tô preocupado Na real Vamos entrar no quarto da galera aqui Vamos explorar as gavetas Vamos ver o que a gente consegue descolar Mano Ó a mesa do Tyrese Talvez tenha alguma coisa né Vamos ver Martelinho do Tyrese Aí sim hein mano Ahn Tá Vou pegar o martelo do Tyrese Vem cá gente Vamos explorar tudo que a gente conseguir aqui Pra não dar merda Caralho Peraí da outra vez que eu fiz isso Deu merda Eu acho que não vai dar merda de novo Mas eu vou tentar Uma furadeira Dá pra usar de arma também Então beleza Ó Então a Laurie tá equipada O Dale Tá com O martelo do Tyrese E a Maggie Vai ficar com a furadeira Ah Ah não Acabei dando pro Dale A furadeira Maggie Ó tá na hora do jantar mano O bagulho deixou eu ignorar O meu objetivo assim Não Vamos lá gente É o seguinte Eu vou tentar matar os primeiros no tiro Eu tenho tiros aqui Pra matar os primeiros Puta que pariu Velho Vai ser osso Nossa tem muito mano Matar o primeiro assim Beleza Matar o segundo Opa Gente corre 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 Vem um de cada vez Boa galera Mataram fácil Vamos atrair outro aqui ó Agora veio ó Boa Cadê? O Dale tá morrendo Cadê a Maggie Porra a galera tá morrendo mano Como é que eu vejo Não Beleza Já estão recuperando a vida Já Vem 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 Volta 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 Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Foda-se Deu pra matar? Deu Ok A galera Os zumbis tem drop também né Então tipo Entranhas e pans Como é que vocês estão de vida O Dale tá se recuperando Vem zumbi Eita cuzão Corre Não Vai ter que chamar um por um Boa Veio 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 Voa 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 Vai 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 Mata 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 Boa Boa garoto Matamos outro walker Ela deixou uma pedra Beleza galera Tamo limpando o celeiro aqui Uh Tá difícil Mas vamos lá Vamos chamar outro Aqui ó Vem 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 Só um Só um Só um Só um Caralho Só um Caralho Boa A mina veio A mina insistiu Ih Deu merda Tá Consegui recuperar a vida dele Eu tô quase morrendo A galera cansou Mano Ah Só sobrou eu e a Lori Velho Eu preciso de mais ajuda Na moral Eu preciso de gente pra me ajudar Vamos ver se eu descolo alguém Mag 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 Vem comigo Por favor Mag Vem comigo Quest Tem um Um dos zumbis ali Fugiu Velho Que merda Tem o horário da Da contagem Agora eu não consegui terminar de limpar o celeiro Ver se eu consigo Puta que pariu Galera Cuidado Foi? Não Caralho Mano Tem muito zumbi Velho Eu não vou conseguir Tyrese Eu preciso da sua ajuda Mano Caralho Não vai dar Eu não tô com arma Pro Tyrese Ai que merda Eu tenho missão pra fazer Eu tenho um zumbi solto Na fazenda Beleza A galera recuperou a vida Vamos pra próxima Tá Você pode salvar o seu progresso Dormindo Se você se sentir corajoso Você pode ir explorar a área Tá Beleza Então vamos lá Matamos mais um zumbi Beleza Vem gente Recua Porque dois a gente não aguenta não Tem que ser um de cada vez Aqui Boa Vem Vem que ele veio Agora vai Pegamos mais um zumbi Beleza Vamos lá Que falta essa aqui Vem moça Vem 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 Seguiu a gente Boa Caralho Isso aqui é muito difícil É muita estratégia Tá ligado Cadê o zumbi solto Tá por aqui Ah Não consigo chegar nele Foda-se Vou deixar ele Vou deixar perder o controle mesmo Pão na bunda Vamos lá Falta um zumbi Que eu tô ligado Ih Cusão Eu estou assustado Rick Tá eu acho que tá na hora De ir dormir né Peguei um volume 9 Peguei uma crafting note Ok Ó Isso aqui é uma saída do celeiro Se alguém pode arrumar essa bagunça Esse alguém é você Rick Tá eu tô com medo De continuar explorando aqui Ó Cheguei no trailer do Dale Que isso? Tá A gente saiu da fazenda green Como assim? Eu não queria Ah venci Caralho Passamos da primeira fase Velho Eu passei da primeira fase Passamos Passamos da primeira fase Resumidamente é isso Era só chegar até o final do mapa E o final do mapa era ali pelo celeiro O certo seria eu ter me fortalecido muito mais ali dentro Antes de ter saído Mas como eu já fui direto pra saída Como eu consegui limpar o celeiro na primeira noite Eu consegui sair Então a gente conseguiu terminar a primeira etapa Não era pra ser assim Mas enfim galera Eu espero que vocês tenham gostado do jogo Se vocês gostaram Se o jogo tiver bastante joinha Bastante Bastante comentário positivo A gente pode quem sabe Trazer aí A prisão Certo? Mas vocês já entenderam mais ou menos Então realmente o objetivo é fugir da região E o certo seria eu ter ficado muito mais tempo ali Cresci da fazenda e tal Mas a gente foi direto Fez o objetivo Ganhou três estrelas Tem ainda A prisão Tem o Woodbury Tem a Alexandria E só Só mais três mapas Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o seu joinha Pra que eu grave mais Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu